Lararaiá Vagabundo enfim se ajeitou Minha família tá cheia de orgulho Porque finalmente me encontrei no amor E a felicidade bateu na janela Minha rapaziada se amarrou na dela No samba eu vou com ela, no tempo eu vou com ela Ela fecha comigo, chega junto e também gela E a felicidade bateu na janela Minha rapaziada se amarrou na dela No samba eu vou com ela, no tempo eu vou com ela Ela fecha comigo, chega junto e também gela Tô adorando ter um caso sério Ser um predileto de uma só mulher Dividir as contas, dividir o teto Hoje eu tô completo com meu PMQ E todo dia eu grito pra esse mundo Que esse vagabundo enfim se ajeitou Minha família tá cheia de orgulho Porque finalmente me encontrei no amor E a felicidade bateu na janela E a felicidade bateu na janela E a rapaziada se amarrou na dela No samba eu vou com ela, no tempo eu vou com ela Ela fecha comigo, chega junto e também gela E a rapaziada se amarrou na dela Não sabe, eu vou com ela, boteca eu vou com ela Ela fecha comigo, chega junto e também gelar E a felicidade bateu na janela E a rapaziada se amarrou na dela Não sabe, eu vou com ela, boteca eu vou com ela Ela fecha comigo, chega junto e também gelar Tô adorando ter um caso sério Ser o predileto de uma só mulher E a rapaziada se amarrou na dela